A missa das 18 horas do último sábado foi a primeira celebração presidida pelo padre Gilmar Paulo Marquezine na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha que contou com a transmissão pela TV Serra e pelas redes sociais. A Santa Missa foi uma breve oportunidade para o novo parco se apresentar um pouco mais aos presentes na igreja e também aos que estavam acompanhando a celebração. O padre Gilmar Marquezine contou sobre seu trabalho na Diocese de Caxias do Sul e ainda recordou como surgiu a sua vocação para o sacerdócio. O novo parco nomeado para a cidade de Farroupilha também agradeceu ao padre Paulo Roque Gasparetto pelo trabalho desenvolvido durante 13 anos na paróquia Matriz de Farroupilha. Quero inicialmente saudar mais uma vez a todos vocês e mesmo que tenha rezado já algumas missas nesses dias de quinta-feira para cá, eu queria expressar a minha alegria por estar aqui nessa primeira missa assim mais oficial junto com todos vocês, unindo o Sagrado Coração de Jesus ao meu coração e ao coração de todos que fazem parte desta paróquia. Então desde já eu quero aproveitar para fazer um agradecimento, agradecer em primeiro lugar ao Padre Paulo e ao Padre Darcy pela acolhida que me fizeram, a tantos leigos e leigas que já quando souberam foram entrando em contato, mandando mensagens, expressando também uma ótima acolhida para mim nesta paróquia e a tantas pessoas que também já foram deixando o seu aspecto positivo pela minha chegada aqui. E eu quero também expressar e dizer assim, dar os parabéns a esta paróquia porque eu assisti a missa em que vocês fizeram o envio para o Padre Paulo, onde vocês manifestaram tantas coisas boas para ele e de fato o Padre Paulo, ele é meu colega, ele só era um ano na frente minha, então o Padre Paulo é meu amigo de longa data, nós inclusive fazíamos pastoral juntos lá naqueles bairros de Viamão, cada um pegava o seu violão nas costas e a gente ia caminhando lá pelos bairros, pelas famílias, então tivemos já experiências no passado de trabalharmos juntos, mas depois também em outros tantos momentos, quando eu fui coordenador de pastoral aqui da diocese, ele era o grande colaborador aqui da região, onde eu mantinha o contato para me ajudar a articular os trabalhos, as pastorais, os encontros aqui das paróquias da região de Farrupilha e tivemos também tantos outros momentos que no caso eu não vou recordar e que bom que vocês tiveram o Padre Paulo 13 anos aqui nesta paróquia com a missão, a firmeza que ele sempre assumiu, a dedicação, ele é uma pessoa muito inteligente, rápida também né, e ele é doutor em comunicação, então ele deixou rastros bonitos aqui nesta paróquia, eu até disse para o bispo, mas olha, não sei se eu vou dar conta do recado lá naquela paróquia né, porque tem um Padre que teve, além do tempo, que ficou muitas qualidades bonitas aqui, então uma gratidão também ao Padre Paulo, Roque Gasparetto, por todo o empenho, por todos os trabalhos que ele foi realizando aqui ao longo desses 13 anos, eu tenho certeza, e isso é normal que aconteça, que muitos de vocês sentiram que ele saiu, mas é assim né, graças a ele ter saído eu posso estar aqui, e por eu também ter saído de uma paróquia, outro padre vai lá na paróquia de Cristo Rei, onde eu também fiquei oito anos, porque nós padres, nós não somos só de uma paróquia, nós somos da diocese, a diocese que sempre tem um plano de pastoral, tem as diretrizes, as metas, e independente do lugar onde nós estamos, nós temos que trabalhar, organizar, articular, motivar o povo, trazer alegria, encher de esperanças, pessoas, então é nesse sentido que eu também estou chegando aqui, então olha, de uma ou de outra maneira, eu quero que todos se sintam bem agradecidos desde já, por tudo isso, e olha só, vou contar uma coisa pessoal, que poucas pessoas sabem, porque se eu sou padre hoje, eu devo muito ao sagrado coração de Jesus, que é o padroeiro da comunidade, Nova Treviso, onde mora a minha família, eu nasci em Nova Prata, mas quando eu tinha dois anos e meio, eu sou sétimo da família, mas depois veio mais um, né, então eu, meu pai comprou uma olaria lá em Nova Treviso, e nós viemos toda a família para cá, mas eu nasci em Nova Prata, mas todo mundo pensa que eu sou de Nova Aroma do Sul, mas foi lá na comunidade Nova Treviso, onde nasceu Dom José Baréa, primeiro bispo de Caxias do Sul, que também tinha uma grande devoção ao sagrado coração de Jesus, inclusive no báculo de pastor, ele colocou lá a imagem do sagrado coração de Jesus, naquela época o padre Adelino Schneider, ele fazia aquelas nove sextas-feiras, penso que vocês recordam, e eu participava todas elas, e um dia faltou gente para ler, eu tinha dez anos, eu recordo até hoje, e a diretora da escola me fez, não é que me fez, me pediu para ler, e eu fui lá na frente, imaginem vocês as pernas, iam para todos os lados, né, com dez anos, não era hábito a gente como criança, ir lá na frente ler, proclamar a palavra de Deus, mas aquele momento, por causa da missa do sagrado coração de Jesus, e porque eu fui lá ler, me deu uma força, uma vontade, assim tão grande, de ir para o seminário, a tal ponto que eu fui, e claro com a graça de Deus, hoje eu sou padre há vinte e oito anos, aliás no próximo domingo eu completo vinte e oito anos de padre, com a graça de Deus. Deus, então olha só, lá onde nasceu minha vocação, junto com a família, por causa do sagrado coração de Jesus, hoje estou aqui na paróquia sagrado coração de Jesus, e por isso eu peço que ele me ilumine, me ajude a fazer o que há de melhor para toda a paróquia, para toda a evangelização e para toda a pastoral. depois, mais adiante, eu vou me apresentando melhor, vocês vão me conhecendo também, eu só gostaria de dizer para vocês mais uma coisa sobre a minha pessoa, eu não tive muitas paróquias, onde eu sempre tive tempos longos, e eu sempre trabalhei praticamente em três lugares, Caxias, Roma na Itália, na Arquidiocese de Áquila, e aqui em Bento Gonçalves, então, como eu fui duas vezes lá em Bento Gonçalves, o pessoal dizia assim, mas padre, tu é bem tanso? E eu dizia, não, eu sou bitanso, porque eu fui duas vezes trabalhar lá, né? Então, só para trazer uma brincadeira que o pessoal gosta de fazer, mas olha só, vou fazer também com vocês uma brincadeira agora, eu sempre fui para Caxias e Bento Gonçalves, e agora, pela graça de Deus, me colocou no meio, que é aqui na cidade de Farroupilha, então, eu vou procurar fazer o que é de melhor, o que eu fiz lá em Caxias e Bento, aqui no meio termo, né? Que é essa cidade maravilhosa, e também com todos vocês desta paróquia. A posse canônica do padre Gilmar Paulo Marquezine na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha está marcada para o dia 18 de fevereiro, com a presença do Bispo de Ocesano de Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. Música Legenda Adriana Zanotto